Porra, então eu até animei essa ideia aí de ver um jogo, porque assim, cara, muitos de nós temos o sonho de ver vocês saindo na porrada, deve ser muito maneiro. Tem gente que tem o sonho de ver a gente saindo na porrada com lutadores de verdade. É verdade. Tá rolando muita... É mesmo? Muito. Já chamaram. Pegar a gente, um de nós, e colocar contra um lutador de MMA, por exemplo. Calma, calma. Tipo o Demiamaia. Temos um lançamento em breve aí. Em breve teremos lançamentos. Ah, é? Teremos um lançamento. Mas é o quê? Vocês lutando no óleo, no gel? Não, sem gel. Não, sem gel. Tinha isso daí no Gugu, você lembra? Lembro. Porra, tinha essa merda no Gugu, cara. E a ansiedade esperando a hora desse quadro? Mas vocês já gravaram alguma coisa? É? Já gravaram? Não. Não, esse é um projeto que a gente tá desenhando, que tem que sair muito certinho, muito redondinho, e a gente quer fazer um espaço pra que as pessoas que queiram se desafiar, e não de uma forma... Como é que eu digo? Ela não é profissional, porque você não tem lutadores profissionais, mas é uma forma leal. Justa, é isso. Justa. Onde você tem regras. Ah, cara, beleza. Você quer sair na mão? Não vai sair na rua, não vai virar bafão. Vamos fazer um espetáculo e assim, vamos fazer um fair play. Mais com o tempo. Cara, isso é incrível mesmo, porque assim, a gente já viu dando certo, né? A gente viu, começou lá com o Logan Paul, junto com o KSI, eu acho. Aí, aqui no Brasil, a gente teve o Popó e o Whindersson. Claro, mas aí foi uma vibe diferente, né? É que o do Logan foi algo acima da média, né? Foi um bagulho pra resolver problema também, né? E quem... Exato. 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 Porra, Marília, gostei, gostei mesmo. Vai ser muito bacana. Vocês planejam, assim, não sei se vocês podem falar, mas todos vocês treinam alguma coisa além de puxar ferro? Não, eu treinei jiu-jitsu 12 anos. Tá. Treinei um pouco de boxe também quando eu estava em Marília e treinei boxe aqui em São Paulo, mas erraticamente, com o João Isidoro, que é um lutador do UFC e que é meu paciente. Então, o João ia dar aula de boxe para mim de sábado, e, assim, sabe, para ter uma atividade mais lúdica, para ajudar no cardio, porque, cara, cardio mais monótono assim é chatão, né, meu? É complicado. Você está falando com o cara certo, eu acho chato pra caralho. E, assim, você tem que moderar o treino, principalmente de boxe, porque é um treino de trauma e aí depois fica doendo o punho, o cotovelo, o ombro. E, assim, o cara que vai te treinar, ele tem que ter essa noção de quem é você, principalmente. Se você tem mais músculo, o grau de lesão que você pode ter é muito maior. Então, quando você bate um aparador sendo mais musculoso, você não está batendo no aparador, aquela força está dissipando no seu punho, no seu ombro, no seu cotovelo. Aí você começa a ter dor, o que está acontecendo? E, assim, o que é legal? É legal você treinar a técnica. Aí o que você começa a entender? Que todas essas lutas, elas são um jeito de você jogar xadrez com o corpo. Então, a luta é uma comunicação. Luta não é briga, Igor. Luta, ela é uma troca de golpes, mas dentro de um planejamento, onde o sujeito que está levando o golpe, ele está atento a isso, ele está esperando isso e ele sabe que isso vai acontecer. Então, a luta é seguro. Briga, não. Quem luta não briga, meu irmão. É verdade. É verdade. E aí, tu tem alguma coisa? Eu comecei, na verdade, minha carreira esportiva começou na luta. Dos 10 aos 13 anos, eu fiz Karatê, Kyokushin. Depois, eu já comecei com basquete, não tinha altura suficiente para basquete, e aí fui para musculação. Como é que é o nome? Kyokushin? Karatê Kyokushin. Karatê Kyokushin. Kyokushin é o Karatê traumático. Você tem o Shotokan, que é o esportivo, Kyokushin é o que dói. Esse é o que tu encosta nos outros, mano. Você já pensou um homem desse tamanho lutando Karatê Kyokushin? Não tem como. Na época, tu era magrinho, né? Pelo amor de Deus. Era, nossa. Era só o coió. É, ele pesava 98 quilos. Imagina, eu comecei a treinar com 62. É? 50 era de cabeça. Você conheceu o Renato nessa época? Não, conheci o Renato, eu tinha 20 anos. Ele já tinha um porte, eu também. Ah, você tinha 17 aí. É, três anos depois. Três anos depois. Ele já... A gente já estava aqui. A gente estava sonhando em estrear, né? Estava estreando no fisicoturismo, já. Estava ali no ano que a gente estava estreando. Era dois meses zique. É. Se fosse hoje. Seria dois meses zique. Seria dois meses zique. Entendi. Porra, mas tu... Assim, tá lançando agora aí a nova... O novo CT, né? É grande, cara. Nossa. Cara, é grande pra car... Assim, o Gia... Eu não vi. O Gia que estava falando que é grande pra caralho. A gente soltou o vídeo ontem. Ele entrou no top 6 dos vídeos em alta no YouTube. 2 mil, né? 2 mil metros? 2.200. 2.200. 2.200 metros. Tipo, tem 45 esteiras. Caralho. 6 simuladores de escada. Tá. Peraí. Primeiro de tudo, Dom, por que vocês foram pra um lugar tão grande? Porque a ideia agora é trazer o máximo possível de máquinas e equipamentos, mas as pessoas que não tinham a oportunidade de treinar num centro de treinamento agora vão poder treinar, porque agora ele é aberto. Entendi. Entendi. Aí precisa ser grande mesmo, porque vai fazer um sucesso fodido essa porra. É, gente pra caramba. Já começou a aparecer gente? A gente tinha fila de gente pra conhecer. Sério? Fodido. Fila de gente pra conhecer. Fila. Nada, velho. Porra. Vai assustar. Nós temos uma em Floripa, né? Já. Tô ligado. Tem 1.200 metros. Tem uma em Maringá, que tem aproximadamente 1.000 metros. Essa tem o dobro quase de Floripa. É muito grande, cara. Mas eu imagino que... Será que... Hoje tava chegando mais máquina lá. É? Mais de 300 máquinas. Essas máquinas vêm tudo de fora. Tudo de fora. Tá, então... De máquina ali tem 15 milha. Tem 2.000 metros quadrados? Quantos tem álcool? 2.200. O oxigênio é maior. É maior? Deve ser o dobro. Não. 3. Triplo. Triplo? É cada andar da oxigênio é mais ou menos o que é um daquele. Aquele L? Isso. Ah, foi absurdo. É um shopping center. É um shopping center. Vamos chegar lá. São 2.000 máquinas. É, mas chega lá. Mas porra... Já pensou, vamos fazer uma supersérie? Quantas mãos? 2.000. Supersérie demora dois meses. Supersérie da morte. Não, de leg press eram 25 leg press. Nossa senhora. O que é uma supersérie, Muzi? É quando você faz exercícios sequenciais sem interrupção. Mais de um exercício. Você sai, por exemplo... Eu saio meio dano exercício. Você vai fazendo um prosômetro sem descansar. Tá. Aí, pô, mas assim, nesse novo CT aí, será que vocês... Não sei, tô só chutando aqui, supondo. Mas pra vocês, não vai piorar um pouco a vida no sentido de privacidade mesmo? De fazer as paradas lá? Sim. O que a gente vai orientar o pessoal, a galera da recepção, da portaria, é o seguinte. Se o atleta estiver treinando, é a hora que ele tá trabalhando. Então, é o momento que você precisa respeitar. Tipo, não abordar, não chamar, não ficar conversando. Porque pro atleta, o horário do treino, ao contrário do que é pra maioria das pessoas, é um horário muito importante. Então, cara, pra você carregar muita carga, pra você realizar muitas repetições, pra você chegar no nível de exaustão num treino que você precisa chegar, as pessoas precisam compreender que há um nível de concentração muito grande ali. É igual o gamer quando tá jogando. Imagina o gamer aí que tá jogando. Imagina você falar assim, ô, mano, sou seu fã. Cara, tá muito... O cara vai falar assim, ô, velho, aqui, ó, eu tô aqui, ó. A gente, a mesma coisa. Jogador de tênis. Imagina, o cara tá lá. Pra mim é quando eu tô com medo. Entendeu? Imagina quando o cara tá jogando tênis, alguém fala assim, ô, sou seu fã, hein? Porra. Você entendeu? Não é isso. O carinho que nós temos pelas pessoas é absurdo. Mas aquele momento pra gente, cara, é um momento, é um divisor de águas. E não tem sensação mais horrorosa pra um atleta é ele sair da academia e falar assim, meu treino não foi bom. Puts, cara. Se você sair da academia e falar assim, meu treino não foi bom, você fica muito chateado. Principalmente se você estiver numa preparação. Vamos fazer uma conta rápida? O ano tem 55 semanas, mais ou menos. E se você treina toda semana e você treina um músculo e não repete ele, treina ele uma vez por semana, você tem 55 treinos. Logo, se você perde um treino, você tá perdendo quanto? Você tá perdendo mais ou menos 2% daquele músculo naquele dia. Agora, veja a seguinte situação. Por mês, você tem 5 semanas. Então, você tem 5 treinos no mês. Certo? 5 treinos no mês. Se você perde um, você perdeu 20%. Assistiu o Rock 3? Então, quando a gente faz, quando a gente coloca no papel o que significa um treino mal feito, é justamente esse nível. Então, as pessoas fazem aquela conta, ah, fui na academia. Ir na academia não significa que você treinou. Se você fez um treino bom, não significa que você treinou. O que é muito difícil pra mim? Eu tenho, eu sempre tento, meu sonho é conseguir treinar com o Renato e com o Júlio. E ter o Júlio de treinador um dia pra, sabe, ele me condicionar. Só que, o que que acontece? Minha realidade, a distância, tudo interfere demais. Eu tô me programando agora pra religiosamente, pelo menos umas duas vezes por semana, eu vir treinar com ele. Porque também faz, cara, faz bem pra minha alma, sabe? É tipo uma coisa que quando eu treino junto, a gente é... Renovador. Renovador. Não, e você trouxe uma família aqui, eu, Júlio e o Musa, é tipo três irmãos, assim, grudado. Bom, eu sei que ele cuida de vocês frequentemente. Exatamente, ele é o nosso médico. É. E porra, aí tu cuida deles, mas eles não cuidam de tu, tá errado? Não, não, não. Eles cuidam muito. É que a gente faz o que pode. É, tem que entender o seguinte, primeiro. O Júlio, ele sempre larga o que ele tá fazendo pra me treinar. O que ele tá fazendo. E a atenção do Júlio é 100% no que eu tô fazendo. Ele faz o que ele tem que fazer se ele tá treinando comigo, mas a atenção dele, ele faz o dele, aí a atenção dele é 100% comigo. Cara, o Júlio, ele não pega um telefone, ele não fala com ninguém, ele não olha pra câmera, tem que lembrar de gravar. Que, cara, isso é, sabe, pra ele é paramount, né? Entendi. Ele sabe que eu tenho algumas lesões, eu tenho algumas dores, então às vezes ele fica se ajustando, ajustando o aparelho pra mim, né? E sabe, e também ele olha pro meu físico, ele olha as deficiências que eu tenho e trabalha isso criticamente. Tanto que o último treino de peitoral que a gente fez foi só pra peitoral superior, tá? O Renato, eu tenho outro aprendizado com ele, foi o Renato que me ensinou a lidar com rede social. E o Renato, ele é um cara... Gente, o Renato é uma pessoa de muita generosidade, né? As pessoas, elas têm inveja dele porque gostariam de ter o hype que ele tem. E não tem, por quê? Porque não tem o carisma que ele tem, não tem o cuidado com as pessoas que ele tem. E eu aprendi muito com o Renato o que a gente sabe de rede social e eu devo a você isso, muito obrigado de coração. É dois. E uma pessoa que também, cara, uma pessoa admirar você fazer sucesso é difícil. É difícil pra caralho. É difícil. Porque eu falo, né, que a gente tem dois tipos de conhecidos, né? Aqueles que estão batendo nas suas costas, mas só na balada. E aqueles que estão com você na fase ruim. Mas pra quê? Pra olhar pra você e falar assim, puta, ainda bem que não sou eu. O amigo é aquele cara que tá chutando a sua bunda quando você tá mal. Pra você ir pra frente e tá batendo palma quando você tá bem. Pra você não desistir. Então, essas coisas, né, que as pessoas elas não enxergam por detrás da câmera, né? Então, obrigado. A rede social cresce com aquilo que eu aprendi com você. A gente é uma família. E a gente tá junto, né? A gente tá junto, né?